A Drogaria Saúde 1 oferece os melhores preços da cidade. Aqui você tem medicamento e tem também perfumaria. Carvalho, quais são as novidades da Drogaria Saúde 1 para esta semana? Bom, esta semana a Drogaria Saúde 1 está oferecendo toda uma linha de suplemento, que é da linha probiótica, que está com desconto diferenciado. A vista, ela varia de 5% até 20% de desconto. Toda esta linha está dividida em até 3 vezes sem juros, tanto no cartão quanto no crediário próprio. Hoje a gente também conta com uma ampla linha de perfumes importados, toda uma linha de produtos para neném, fraldas, lenços umedecidos, desodorante. A Drogaria Saúde hoje, ela conta também com atendimento diferenciado, que é a ofereção de pressão gratuita, a gente busca sua receita em casa, vai aferir sua pressão, tá? Tudo que a Drogaria Saúde hoje pode estar fazendo por vocês, nós fazemos. E aqui na Drogaria Saúde 1, o cliente pode pagar no cartão, no cheque, à vista? Da forma que o cliente preferir, você pode dividir suas compras nos cartões Visa, Master, em até 3 vezes sem juros, no cheque, para 30, 60 e 90 dias, tá? Ou no crediário próprio. A Drogaria Saúde, ela abra as portas para todas as pessoas. Qual é o horário de funcionamento da Drogaria Saúde 1? A partir das 7 da manhã até as 6 da tarde, tá? A gente fica aqui na Avenida Oswaldo Tomasi, número 45, nós ficamos próximo ao hospital. Para você que não está afim de sair de casa, está com visita, pode estar ligando 3571-2018, nós entregamos, não tem taxa de entrega, em qualquer lugar da cidade, tá? Ou fora da cidade, a gente também manda. Então as pessoas, às vezes, que estão no Guariba, pode ligar que a gente também manda. Não tem preocupação. A Drogaria Saúde está aqui para atender melhor todo mundo. Um atendimento bem diferenciado mesmo.